Por acreditar, acontecer Quando enfim deitar, adormecer Quando luz o mar, quando em mim você Encostar-se ao pé e perceber Que não há lugar algum Que eu queira estar Nenhum E se demorar E anoitecer Se tentar voltar Eu vou estar lá E se não me vir Sou o ventre dessa mesma paz Que encontrei no teu olhar Será ali o meu lugar Mas escureceu Encontrou-se noite Aquela luz De transparente Esmaeceu E eu calado Entrei com peste e lã Viver teu calendário Fim Viver teu calendário Música E se demorar E anoitecer Se tentar voltar E se perder Eu vou estar lá E se não me vir Sou o ventre dessa Mesma paz Que encontrei no teu olhar Será ali o meu lugar Mas escureceu Encontrou-se noite Aquela luz De transparente Esmaeceu E eu calado Entrei com peste e lã Viver teu calendário Viver Viver E eu E eu E eu E eu Amém. Amém. Amém.